Hoje nós estamos falando sobre os direitos dos idosos e recebendo no programa o secretário adjunto da Secretaria do Idoso de Porto Alegre, André Canal, e o delegado responsável pela Delegacia de Proteção ao Idoso, Antônio Paulo Torres Machado. Aqui está o guia, né, do mês do idoso, com uma série de atividades que vão ser realizadas aqui no município. Que atividades são essas? Se a senhora pudesse falar rapidamente, assim... Nós vamos ter várias oficinas. Mariana estava falando em oficinas para jovens, tem oficinas também para pessoas de mais idade. Várias oficinas. De dança, de rádio comunitária, se vira no 60, cinema, literatura, mas tem uma especial aqui em... Dia 14 de outubro. 14 de outubro. Nós vamos ter o nosso seminário ali no auditório dos Correios, na rua Siqueira Campos. Nós estaremos falando ali justamente dos 10 anos do estatuto, os avanços e retrocessos. Estaremos também falando sobre o envelhecimento nesse seminário, nessa oportunidade. Então, convido a todos a estar conosco ali neste dia. Uma das questões que se trata muito é que, assim, com o envelhecimento da população, se sente também a necessidade... O delegado falava da família, que muitas vezes as pessoas da família não cuidam direito das pessoas mais velhas. Algumas famílias têm pessoas trabalhando, viajando, estudando, sei lá, e não têm tanta atenção. Se fala muito na questão de criação de centros-dia, é isso? É. O lugar onde o idoso possa ficar, conviver, isso existe aqui em Porto Alegre, secretário? Existe. Nós temos dois. Nós temos um no bairro Floresta e nós temos também um que vai ser inaugurado na Carvalhada. São centros onde os idosos chegam pela manhã, passam o dia, têm atividades, têm grupo de convivência, de danças. Então, ele passa o dia ali e à tarde eles retornam para a sua casa. Hoje, por enquanto, nós temos dois, mas tem projetos de estar ampliando esse número. Como é que fica a questão da alimentação? Eles recebem alimentação? Tudo por conta. Tudo, tudo. Ele tem toda a assistência dentro desses cento dias. Então, nós precisamos mais. Como é que ele é encaminhado a esse centro? Esses idosos, eles são referenciados dentro dos casos, do Centro de Referência da Assistência Social, que é feito pela FASC. É um serviço da FASC, da Fundação de Assistência Social. Então, esses idosos, quando ele é identificado dessa necessidade, dele estar passando esse dia, esse idoso, ele é encaminhado. Mas tem um número limitado, né? Não imagino, por isso que eu lhe perguntei dos encaminhamentos e da necessidade da criação de outros. É necessidade muito grande. Mas existe o projeto da FASC, o presidente da FASC, ele tem trabalhado nesse sentido. E o nosso projeto, da nossa secretaria, para o ano que vem, é um centro de referência desse idoso. Em Porto Alegre não existe e também no estado do Rio Grande do Sul não existe. Tem uma secretaria em Bagé, mas não é totalmente o que nós queremos aqui. Nós queremos fazer um centro de referência do idoso. Nós já temos essa emenda, foi uma emenda do vereador de canal aqui de Porto Alegre, para que nós possamos estar encaminhando esses idosos para esse centro de referência. Mas ali nós teremos atendimento médico específico. Atualmente, nestes não? É só mais com atividades lúdicas? Sim, lúdicas. O nosso não. O nosso vai ter atividades lúdicas, mas nós queremos também ter ali uma especificação da saúde, ter massoterapeuta, terapeutas ocupacionais. Então, é um trabalho que nós já estamos encaminhando, nosso projeto já está bem pronto. Pode entrar em vigor em... Tem que ter a criação de um espaço físico primeiro, né? Sim. Acho que o nosso grande porquê é que nós queremos fazer esse centro de referência no centro de Porto Alegre. E essa questão de espaço no centro de Porto Alegre é muito difícil. Falando agora de cidade, deixa eu passar um pouquinho para o delegado. O delegado, no bloco anterior, o senhor falou muito assim da violência na família, da negligência, né? Contudo, com relação ao estatuto do idoso. Mas o idoso também, ele é muito vítima de... na rua, né? De assaltos, de problemas em bancos. Como é que a delegacia recebe essas questões? O que alerta se pode fazer hoje? Normalmente, o idoso, ele não é respeitado como deveria ser respeitado. Tivemos casos de desrespeito em banco, desrespeito em supermercado. Supermercado, principalmente em ônibus, é comum não observar em aquele local o lugar destinado ao idoso. Enfim, são vários, vários... E até no embarque, muitas vezes, né? A gente vê o idoso com dificuldade de subir, ninguém ajudando. Temos casos, nada contra a classe em si, mas tem profissionais aí que não respeitam a arrancada, a freada do ônibus. Aqui parece que fazem, sei lá, né? Então, ocorrem essas denúncias e nós vamos apurar. Mas um dos fatos que está nos preocupando... O senhor quer alertar as pessoas mesmo. É, eu quero alertar nesse momento e peço, assim, um cuidado extremo aos familiares e parentes, enfim, dos idosos que movimentam conta em banco, que tem que dirigir a banco para receber o seu salário, a sua pensão, o seu décimo terceiro, a sua devolução do imposto de renda. Existem, existe, Helena, isso já está mais ou menos a descoberto, verdadeiras gangues preparadas, preparadas exatamente para abordarem o idoso nesse momento em que ele vai, assim, digamos assim, completamente inocente até o banco. Existe um teatro formado em torno disso aí e que depois é difícil elucidarmos isso aí, unir as pontas desse novelo, porque realmente é duas, três pessoas bem vestidas, bem apanhadas, bem conversadas, às vezes até encosta um bom carro perto do idoso e nada nos tira, digamos, da reta das informações, que existe uma informação privilegiada ou do interior da casa do idoso ou da própria rede que ele funciona, ou da própria rede bancária. Isso nós estamos investigando e vamos chegar até o fim, porque é impossível, é humanamente, assim, inaceitável e a gente não consegue entender como é que um idoso chega num boca de caixa e tira 15, 20, 30 mil reais. Pois é. Que é incomum. Isso existe um agendamento para tirar esse dinheiro, e nós temos casos ali registrados, a nossa delegacia está ali para comprovar, tem idosos que são, assim, violados em 10, 15, 20 mil reais, fácil, numa tarde aquilo ali. Nós tivemos um idoso que foi a três bancos acompanhados dos meliantes, um casal e mais um terceiro que se aproximou, foram a três bancos onde ela tirou em torno de 60 mil reais. numa tarde, numa tarde. E esse dinheiro é pago pelos caixas, então nós temos que conversar com os gerentes, conversar com o pessoal do banco, gerente de conta, para saber se esse dinheiro pode ser liberado assim. Mas principalmente, né? Não só receber o atendimento, se for da pessoa mesmo do banco. E não alertar o idoso para que ele leja o parente com ele, não manipule dinheiro à vista de alguém, não saia com dinheiro, não saia dizendo que vai no banco buscar o dinheiro. É uma coisa muito delicada isso aí. E às vezes mexe com a poupança da economia de anos, do coitado. Bom, então só fica assim, nós temos que encerrar agora, mas no dia 14, agora, de outubro, acontece esse seminário, os 10 anos do Estatuto do Idoso, que é promovido pela Secretaria Adjunta do Idoso aqui de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença de vocês. Palácio da Polícia, Térrio, Avenida Ipiranga. Então, na Avenida Ipiranga, junto ao Palácio da Polícia, Delegacia do Idoso, quem... Estamos ali para receber os idosos. Até informações, investigações e tudo mais. Está aparecendo o endereço aqui no vídeo. É a nossa... Rua Siqueira Campos. E a Secretaria? Rua Siqueira Campos, anos 80, em cima do CAR, CAR Centro ali, bem no centro de Porto Alegre. Bem no centro de Porto Alegre. Bem no centro. Tá, certo. Obrigada mais uma vez, obrigada a você. Obrigado, muito obrigado. E lhes desejamos uma boa noite e até amanhã. Rua Siqueira Campos.